O primeiro tempo que a gente jogou contra o Bahia, a gente se impor lá, a gente tem possibilidade sim de trazer um bom resultado de lá. Embora o Ceará tenha perdido muitos gols ali na frente, mas o ataque vem correspondendo, vem marcando gols importantes. O que está acontecendo ali no setor defensivo? O pessoal está dando uma cochilada, Luiz Carlos, na tua opinião? É como você falou, o pessoal lá da frente vem nos ajudando, e isso determina também, quando eles voltam atrás da linha da bola, nos ajuda muito o sistema defensivo. Eu procuro orientar o máximo o pessoal ali atrás, mas infelizmente a gente deu uma bobeirinha ali, e nesses momentos decisivos, a gente tem que errar o menos possível. Eu, como goleiro, errar o menos possível, os companheiros que jogam ali atrás errar o menos possível, porque a gente está numa situação que a gente não pode errar mais. Essa chegada dessa situação, Luiz Carlos, torna para vocês um momento mais delicado, é claro. Mas começa a afetar mais ainda o emocional, Luiz? É difícil, né, cara? Cada jogo vai se distanciando, né? Então, agora faltam 12 jogos, mas só que a gente tem que confiarmos, acreditarmos, que a gente tem possibilidade, sim, de sair da situação. São 12 jogos e são 5 pontos de diferença. Então, a gente, se não me engano, ganhar 7, a gente escapa, né? E a gente tem 6 jogos em casa, então a gente nos dá as mãos mesmo, se blindar, quem sabe ganhar esses 6 jogos dentro de casa e buscar uma vitória fora aí, para nós nos livrarmos dessa situação em conta. Como exemplo, o jogo contra o Bahia, eu acho que foi a partida que o Ceará mais criou, mas teve oportunidade real de gol. Você acha que perder gol, como o Ceará está perdendo, já é fruto da instabilidade emocional? É, como você falou, né, esse jogo, o primeiro tempo contra o Bahia, eu acho que foi o jogo que a gente mais criou, né? Não sei se afeta emocional, né? O pessoal ali, o próprio Rafael, né, quando São Paulo lá desencantou, vem fazendo os gols, vem nos ajudando. O próprio Júlio, o Júlio César também entrou e no segundo tempo ali fez o gol do empate. Creio que é um pouquinho mais de concentração, né? Concentrar um pouquinho mais aí que a gente vai fazer os gols aí e lá atrás também a gente concentrar mais também para a gente fazer os gols lá na frente e não tomar atrás. Se tomarmos por base que 7 vitórias tiram o Senado do rebaixamento, são 6 em casa e 1 fora, 1 vitória fora, esse jogo contra o Santa Cruz, para vocês, é o jogo da vitória fora? Assim, né, a gente vai respeitando a equipe deles, né, sabendo que não vai ser um jogo fácil, né? E a gente vai procurar todo jogo, né, agora é uma final para nós, né? Não tem mais jogo fácil, então a gente tem que ir com o intuito de fazer como uma final. Então eu creio que vai ser uma final, não só contra o Santa Cruz, mas todos os jogos que a gente enfrentar daqui para frente agora, a gente tem que encarar com uma final. Agora, também tem um detalhe, não tem mais aquela história de, ah, é um time que está boiando por ali, nem vai subir, nem vai descer. O momento da tabela é que todo mundo está brigando, ou para entrar no G4 ou para escapar do G4. É assim, é um momento complicado agora, né, o Santa Cruz acho que está no meio da tabela, mas depois do Santa Cruz a gente vai enfrentar adversários ali como o Oeste, o Verdense, vamos enfrentar os concorrentes ali para a gente sair da situação. Então é focar mesmo, trabalhar para a gente sair da situação o quanto antes. É hora de também conversar muito, Luiz Carlos, vocês ali, o grupo, conversa, vamos lavar a roupa aqui, onde é que erramos, onde é que podemos melhorar? Assim, a gente tem que conversar e o professor vai orientando nós também, porque a gente quase não tem tempo de treinar, né, é um jogo atrás do outro, o pessoal joga e no outro dia já regenera. Então a gente tem que procurar ver nos vídeos, né, nos jogos nossos, ver o que a gente acertou, o que a gente errou, porque não dá tempo para treinar. Então é só nesses vídeos aí que a gente vai ver os pontos negativos e os positivos. Luiz, em relação a essa partida contra a equipe do Santa Cruz, vocês não vão jogar no Mundão do Arruda, o jogo vai ser na Arena Pernambuco. Você acha que isso muda alguma coisa ou indifere, é uma situação normal, segue o jogo tão complicado quanto seria no Arruda? Eu acho que facilita um pouco, né, porque é um campo neutro, se for ver, na verdade. Eles estão acostumados a jogar no Arruda e a gente está acostumado a jogar em Arena, né. Então eu creio que a gente está mais adaptado e eu acho que vai nos facilitar um pouco. Mas não adianta nada, né, a gente ir para lá só pensando em fator campo, pensando que o pessoal não vai jogar no Arruda e que não vai vir motivado. Então a gente tem que entrar como focado mesmo para fazer um grande jogo. Luiz, eu tenho visto você saindo das bolas de uma forma diferente, segurando algumas, né, rebatendo outras, mas acho que você está mais seguro. Você procurou mudar alguma coisa, você procurou reinventar essa questão? Ah, sim, né, cada treino, cada jogo a gente tem que procurar passar tranquilidade para o sistema defensivo, né, porque você passando tranquilidade, o pessoal ali sente confiança, sente mais confiança, né. Então a cada dia mesmo eu procuro me dedicar ao máximo mesmo para ajudar a equipe. do ponto de vista do torcedor, você seguraria todas as bolas, porque aí o perigo estava sanado, né. Mas tem algumas que não é possível, quando é que você entende que é e que não é possível? É como eu falei para você lá, né, no jogo contra o Náutico, né, que a gente treina, a maioria aqui dos treinos é tudo campo seco, né. E aí a gente pega aí campo molhado, bola rápida, e às vezes não tem como segurar, né. Então a gente acaba optando pelo soco, socar a bola, e a maioria dos torcedores não entende, né, quer que a gente segure tudo. Mas se você for ver por geral aí, a maioria dos goleiros hoje em dia aí é só com a bola. Mas só que a gente tem que ser diferente mesmo. Eu procuro me dedicar ao máximo aí para segurar as bolas, mas felizmente aí tem jogos que não dá, porque é uma questão de bola rápida e molhada também. Mas a gente vai procurar, como eu já estou procurando já, é assegurar e procurar me posicionar melhor na saída de gol. E uma outra questão, que é a saída de bola, né, essa é a saída de gol e tal, a saída de bola. Alguns reclamam que você demora muito. Às vezes eu fico olhando e não vejo opções para você passar essa bola quando você sai rapidamente e o outro time ainda está na sua área e seria uma oportunidade de contra-ataque. Você tem a dificuldade nessa saída de bola? É que às vezes quando a gente tem o tiro de meta, o pessoal ainda demora um pouquinho para abrir, acho que é questão de não estar acostumado ainda, né, a gente sair direto. Tem treinadores que gostam que a gente saia, como o Dado aqui no começo do ano, ele treinava muito saída de bola e agora a gente quase não treina muito saída de bola. Então a gente opta mesmo pelo tiro de meta, mas quando dá para sair jogando rápido eu procuro jogar. Mas quando não dá também a gente tem que segurar um pouco, né, esperar o pessoal sair, né, para não acabar batendo tiro de meta e eles ficarem atrás. Mas eu não digo nem no tiro de meta, eu digo aquela bola que você segura. A bola cruza, tal, você segura, você dá os dois, três passos à frente já de alguns atacantes adversários, seria uma oportunidade de buscar contra-ataque, eu vejo você olhando para um lado, para o outro, e parece que não tem a quem passar a bola. Assim, até eu falo com o pessoal também, a gente demora às vezes um pouco para dar opção ainda, né, mas eu garanto que a gente, como eu falei, não tem tempo para treinar quase, né. Então, mas quando tiver uma oportunidade aí de treinar, a gente vai procurar optar, falar para o professor também para melhorar essa questão. Esse jogo, como é que você está, assim, avaliando de uma forma geral, necessidade de pontos, o jogo fora de casa, a questão de ser um jogo antes de dois jogos em casa, como é que você avalia tudo isso? Eu acho que é um, como eu falei, pessoal, é uma final, né, a gente tem que ir com o intuito de fazer os três pontos, né. Ainda mais agora que a gente teve um jogo em casa que não conseguimos a vitória, né, conseguimos apenas um ponto, então eu acho que é ir focado mesmo para a gente conseguir essa vitória, porque depois a gente vai ter uma tranquilidade a mais, entre aspas, né, porque a gente vai jogar dois jogos em casa, com concorrentes ali, o Oeste ali, que está um pouquinho acima, mas é um concorrente também, para nós sair da situação aí incômoda. Então, tenho certeza que vai ser primordial essa vitória para nós contra Santa Cruz.